Ai, bom dia, gente. Ai, levanto às 5 e pouco da manhã pra ir pro aeroporto encontrar amiga, mas vou tentar gravar um vlog, será que vai rolar? Não sei, vou descobrir aqui em Roma e por onde a gente foi passando, estou morrendo de sono ainda, mas bora lá, bora encontrar amiga no aeroporto. Quero filmá-la chegando, que eu acho que vai ser muito legal, mas é a primeira vez dela aqui fora e também eu fiz uma plaquinha com o nome dela e tal, acho que ela vai ficar feliz. Ui, e é isso, vamos começar. Pois é, preciso correr porque parece que a minha amiga vai chegar mais cedo do que eu imaginava. São 5 e 42 e preciso ir porque ela vai chegar meia hora antes do previsto, então bora lá. Amiga, estou gravando um vlog. Um vlog? Um vlog, vamos para o YouTube. Mas por que você não filmou o seu negócio que era bonito? Porque eu segurava e eu filmava. Eu fiz um cara de ontem. Ou eu segurava e eu filmava, mas eu fiz aqui, um papelzinho pra amiga. Exato. Estou um pouco, ainda está sendo muito Zona Leste, agora vocês não estão entendendo. Que nada, a gente está fingindo que está tudo certo. Claro. E aí 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 Obviamente o pobre não tem um dia de paz né Não tem o problema mas piorou aí se prepara para visitar e como estamos O fato do Tatumi não tem água na fonte então assim É isso galera Bonito é A Agatha e os funcionários de Roma fazendo a reforma Vamos lá o empenho para tirar foto da amiga Tá tudo bem Pode ser que eu caia a qualquer momento Enquanto estamos Estamos aqui Chuva Visitando Na chuva Perrengue chique mais uma vez Fazer o que faz parte Mas pelo menos a uma Você que vem aqui várias vezes Você sentiu alguma diferença de um dia de chuva Num clima de Roma nas pessoas ou a mesma coisa Um pouco menos vazio A Pontana estava mais vazia pelo menos Mas é isso Mas isso não impede de estar lotado de turista É isso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, voltamos pro apartamento porque estávamos encharcadas, estava muito, muito, muito molhadas E agora a gente se trocou, estamos quentinhas novamente e vamos sair pra comer Vamos pertinho porque estamos muito cansadas e vamos ver o que tem por lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto